De álvores de azevedo, tem um seio que delira, como as tuas harmonias, que treme quando suspira, que geme como gemias. Tenho músicas ardentes, rais no meu amor insano, que palpitam mais dormentes do que os sons do teu piano. Tenho cordas argentinas, que a noite faz acordar, como as nuvens peregrinas das gaivotas do alto mar. Como a teus dedos lindinhos o teu piano gemer, vibra-me o seio aos seus dedinhos dos anjos louros do céu. Vibra a noite no mistério, se o banha o frouxo luar, se passa teu rosto aéreo no vaporoso sonhar. Como tremem teus dedinhos o saudoso piano teu, vibram-me na alma os anjinhos, os anjos louros do céu. Vibra a noite, seassou-te-me na alma o frouxo luar, chemo-teus do céu, o sinto aéreo no mistério, a noite ao frouxo luar. A noite, seassou-te-o. A noite, seassou-te-o. O sinto aéreo no mistério, seassou-te-o. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto